Música Oi galera, belezinha famosa aqui, é o GamerR2 da 2Banglers, estamos aqui para mais um vídeo, só que esse vídeo vai ser um aviso Sabe aquela série Dreamleague que eu fazia, muito louco lá de futebol? Resolvi excluir ela, vamos apagar ela, ela vai ficar no canal, mas vamos apagar ela, resolvi fazer, tem que sair um novo jogo, que é o nome dele, acho que é Dreamleague Soccer League, um treco desse 16, que eu vou gravar ele em vez do Dreamleague normal Então esse aviso foi bem rápido, isso aqui é like, favoritão E morreu Like favoritão, se inscreve no canal, compartilha se tem no canal, valeu, valeu Ui TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT